Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Santini Longoni, centro da cidade de Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, porta de acesso. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui sala de estar e sala de jantar. Temos aqui uma sacada bem ampla, a parte externa aqui que contempla o imóvel. Uma excelente localização aqui no município, próximo ao Colégio Marechal Rondon. Faça acesso pela Avenida Santos Ferreira e faça acesso ao centro da cidade também, tanto de carro quanto a pé. Então aqui é a parte de sala de estar e sala de jantar. Aqui nós temos um lavabo, lavabo com espelho, pia, armário sanitário. Então aí o lavabo. É possível de negociação aí os móveis do imóvel. O proprietário está aberto à negociação. Aqui nós temos o primeiro dormitório, um total de três dormitórios sendo uma suíte. Então o primeiro dormitório aqui. A suíte, na verdade, é a suíte americana. Então aqui a gente tem chuveiro elétrico, box de vidro e sanitário. Pia e armário. E aqui nós temos, com a suíte americana, ela contempla aí dois dormitórios. Então aqui a gente vai voltar, depois eu mostro pelo segundo dormitório ali pra vocês, a suíte, o banheiro americano. Então, voltando aqui no corredor, né, nós temos acesso aqui ao segundo dormitório. Um imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado, todo o imóvel, né, todos os cômodos com uma excelente iluminação e ventilação natural. Aqui, então, né, como eu falei antes, né, a gente tem acesso ao banheiro da suíte americana. Aqui, então, um banheiro que contempla os dois dormitórios. Continuando aqui, temos a suíte principal, também com ar-condicionado, a roupeira sob medida, uma excelente iluminação natural. Então aqui a suíte principal, né, e aqui o banheiro com espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro e fogueira a gás, revestimento de cerâmica aí em todo o banheiro. Voltando aqui no corredor de acesso aos dormitórios, a gente tem, né, e voltando pra sala, temos a cozinha, cozinha americana, também com móveis sob medida aí. Então aí nós temos a pia, o cooktop, temos churrasqueira aqui, uma ampla churrasqueira, olha só. E aqui a parte de área de serviço, né, com espera pra máquina de lavar, tanque, né, então a estrutura aqui de área de serviço, aqui a cozinha aí em outro ângulo, todo o piso porcelanato em todo o imóvel, excelente estado de conservação aí em todo o imóvel. Então é isso aí, pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.